abrindo mão de todo o seu patrimônio por causa de uma briga com o pai e a mãe. A atriz e cantora Larissa Manoela fala pela primeira vez sobre a crise que vive com os pais, que administraram todo o caminho profissional dela até aqui. Larissa contou à repórter Renata Caput que está pronta para recomeçar. Deixar de ser seguida pela mãe em redes sociais foi uma demonstração pública de que a relação entre a filha única e os pais estava em crise. Mas as divergências entre Larissa Manoela, Silvana e Gilberto não começaram este ano. A partir do momento em que eu fiz 18 anos e que eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio, do que eu estava provendo durante todos esses anos, né? Larissa Manoela! 22 anos de idade, 18 de carreira e um currículo que impressiona. Cinco novelas, cinco musicais, 11 filmes. Larissa também canta, gravou três álbuns. Somando suas redes sociais, são mais de 80 milhões de seguidores. E as marcas surfam nessa popularidade. Atualmente, ela tem contrato como embaixadora de seis grifes nacionais e internacionais. No auge do sucesso, feliz com o noivo, o também ator André Luiz Frambar. Larissa se deu obrigada a dar explicações sobre sua intimidade. Estava insuportável para mim ouvir tantas mentiras, tanta deturpação, tanta distorção das histórias. Conflitos que, segundo ela, nada tem a ver com o noivo. Hoje ele é a minha escolha. É o meu parceiro de vida, meu noivo. A gente deseja construir esse futuro. Mas toda essa situação se deu antes dele entrar na minha vida. Criança prodígio, Larissa Manoela começou a ganhar dinheiro muito cedo, trabalhando como modelo. Saímos de Guarapuava, nossa cidade natal, no interior do Paraná, quando eu comecei, quatro anos de idade. E eu entendo que eles optaram por isso, por abdicar de suas vidas para estar comigo. Mas Larissa disse que mesmo depois da maioridade, não sabia quanto ganhava, quantos bens tinha. Começou a questionar os pais. E no último ano passou a ser mais incisiva nessa busca por informações. Eu só queria entender, então, esse negócio. Como estava essa questão financeira, que nunca me era apresentada? Que eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago. Em uma conversa gravada por Larissa no fim do ano passado, a mãe reclama dessas cobranças. Quer me chamar de mercenária? Pode chamar. Mas que eu não vou abrir mão de um centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer. Como é que você recebia alguma coisa, algum dinheiro? Eu recebi uma mesada mesmo. Qualquer tipo de pagamento, que fosse uma passagem aérea, a compra de algo mais supérfluo, eu tinha que pedir autorização. Me dá um exemplo prático disso que você está falando. Por exemplo, idas à praia, onde você tem que pagar com maquininha, com agilidade, ou fazer um pix, eu tinha que pedir. Pedir dinheiro aos seus pais para, por exemplo, tomar um refrigerante, uma água de coco na praia. Larissa apresentou ao Fantástico uma troca de mensagens com a mãe em outubro do ano passado, pouco depois do fim da novela das seis, além da ilusão em que tinha sido protagonista. A atriz pede 10 reais para pagar um milho na praia. Silvana responde dizendo que não há saldo na conta da filha e manda os 10 reais para o pix do vendedor. Um mês depois, Larissa pede dinheiro ao pai neste áudio. Larissa Manoela buscou então um escritório de advocacia e pediu ao contador os contratos sociais das três empresas das quais era sócia. A primeira, da Lari, aberta pelos pais quando ela tinha 13 anos em outubro de 2014, para gerir a carreira da filha. Todos os contratos, os pagamentos, a empresa também concentra a maior parte do patrimônio adquirido ao longo da vida profissional da atriz. Nesta outra gravação, feita por Larissa no fim do ano passado, o pai e a mãe afirmam que os três tinham cotas iguais, de 33% nesta empresa. É tudo holding, né, filha? E a holding, ela é igual a da Lari, 33, 33, 33? Sim. É. E... E quando eu descobri que essa porcentagem, ela não estava no papel, assim como me era ligada em conversas. Qual era? 2%. Que você tinha. E eles, 98. Exato. A segunda empresa só foi aberta em junho de 2020, quando ela tinha 19 anos. Desta vez, a empresa pertencia só à Larissa. Mas uma cláusula dizia que os pais tinham plenos poderes para tomar decisões sem prévia autorização da filha. Eu era a única sócia, mas eles eram 100% administradores dessa empresa. Então, por isso que eu era só comunicada. Eles podiam decidir, assinar e se comprometer por mim. E a terceira empresa é uma holding dividida em três partes iguais, criada em maio do ano passado para reunir todo o patrimônio que estava na primeira empresa, o que nunca aconteceu, segundo Larissa. Os únicos imóveis da holding seriam uma mansão e um terreno adjacente na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Os dois bens teriam sido adquiridos em junho do ano passado, com o dinheiro da venda de um dos imóveis que os pais tinham no exterior. Eu cheguei a ser comunicada das transações que eles fizeram, porque o valor era alto. Então, quando tudo isso veio à mídia e à tona, foi por conta de uma primeira casa lá nos Estados Unidos que foi vendida para poder pagar essa do Rio de Janeiro. A relação foi se fragilizando, como mostra mais uma gravação feita por Larissa no início do ano. Porque eu vou ser bem sincera para você, Larissa. Eu nunca quis me nada até. Nada. Eu vou te falar uma coisa, Larissa. Para você, eu sou você, tipo, de mãe. Quando falar de mãe, para você, você só vai ter o título de mãe. Meu Deus. Licença. Em março, Larissa e os pais se reuniram na presença de advogados para tentar uma redistribuição na sociedade das empresas. Eu propus a gente conseguir fazer essa divisão entre 60% para mim e 40% para eles. E quando a resposta voltou, através do advogado, 60%, 40% para eles e 40% para mim foi o que eu recebi. Para mim não fazia sentido. Eu pensei, então vamos tentar chegar num acordo de 50-50. Os pais concordaram com a divisão meio a meio da empresa. Mas, segundo Larissa, desde que ganhassem 6% da renda da filha pelos próximos 10 anos. Como se fosse uma pensão, exatamente. E disse para eles que não haveria como ter essa porcentagem vitalícia. Ou por 10 anos, o que fosse. Sem acordo, sem respostas. E eu cheguei a falar isso para o meu pai. Eu falei, eu prefiro perder o empresário do que perder meu pai. Eu a todo instante. Tentei fazer com que essa conversa, esse assunto, ele fosse desdobrado de uma maneira simples. O rompimento foi inevitável. Larissa tirou os pais da administração da sua empresa individual e começou a renegociar os contratos atrelados à Dallari. Aquela empresa em que ela só tinha 2% para concentrar todos os rendimentos em uma única firma. É com essa firma que Larissa vai gerir a carreira. Além disso, ela conta que decidiu abrir mão de um patrimônio estimado em 18 milhões de reais. e que deixou tudo para os pais. Eles até agora não assinaram o destrato das sociedades nas duas empresas. Eles não assinaram? Não. Por quê? Eu não entendo. Larissa teve que notificá-los extrajudicialmente. A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque eu tenho a plena certeza de que o meu caminho, ele vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Você não vai entrar na justiça para reaver seu patrimônio? Não. Não é minha vontade. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais. Em nota, a defesa de Gilberto e Silvana Elias dos Santos, pais da atriz, afirma que Larissa Manoela falta com a verdade quando disse que não sabia qual era o percentual dela na empresa da Lari, já que assinou uma alteração contratual em janeiro de 2020, na qual constava clara e expressamente o percentual de 2%. Segundo o advogado, também não é verdade que Larissa não tinha acesso a dinheiro no dia a dia porque ela sempre teve e utilizou seus cartões de crédito com os quais sempre pôde comprar tudo o que desejou. De acordo ainda com a nota, a atriz distorce a realidade quando diz que tem dificuldade para negociar a saída das sociedades com os pais, uma vez que as notificações formais só foram recebidas por eles no início de agosto e que os pais estão dentro do prazo para as providências legais. O advogado afirma que é Larissa quem se recusa a conversar com a mãe e sequer responde as mensagens do pai. Por fim, a defesa diz que os pais acreditam ser extremamente triste e lamentável a opção de Larissa pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito e que a atriz é amada incondicionalmente. Esse momento que eu me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Sabendo que essa ferida está cicatrizando e que os meus pais jamais vão deixar de ser meus pais. Jamais vou deixar de amá-los. Essa situação pode ser revertida? Eu quero acreditar. Eu acho que se o meu erro for acreditar, eu vou seguir errando. O que eu posso dizer por mim é que eu tenho esperança de, num futuro, a gente poder ter uma relação que é delicada, mas que é a nossa história. E aí E aí E aí E aí